Nossa, outra coisa, acabei de botar umas fotos aqui, eu tô fazendo uma produção hoje do Davizinho Davizinho, todo mundo conhece aí, até pela polêmica que deu e tal E tem um monte de gente me xingando aqui por conta disso Gente, eu sou produtor, viu? Eu trabalho, eu não compro briga de ninguém, tá? Até porque, quando isso aconteceu, a primeira pessoa que eu conversei foi com o Mumuzinho E ele não me falou nada, aí vem meia dúzia de gato pingado me falar merda Olha, teve um aí até que falou, vou parar de te seguir Gente, parem de seguir o Rodriguinho também Se for por isso, parem, parem Eu não quero gente burra me seguindo Porque é burrice, é burrice o que vocês estão fazendo, tá? Vamos lá, eu vou produzir todo mundo, eu produzo sim Eu sou produtor, produzo e dou o meu melhor pra que todo artista que eu produza exploda Ok? Vamos nessa É isso aí, Davizinho, tamo aqui produzindo e o disco tá ficando lindo Vamos nessa, tá? Bora E se tem uma coisa também, gente, que eu aprendi na minha vida É a gente não comprar briga de ninguém, tá? Isso é ser inteligente Até porque eu sou amigo do Mumuzinho Sou sim Que muita gente fala, ele não é amigo, sou amigo dele, ele tá sabendo de tudo que tá acontecendo É... Sou amigo dos empresários Do... Dos novos empresários Né? Que é o Bicudo, o Sodré, somos todos amigos E eu ouvi os dois lados da história E sabe o que que eu... Sabe do lado de quem que eu fiquei? Do lado do talento Porque o talento desse menino não tem o que questionar E eu fiquei do lado do talento E sei sim que posso contribuir com uma boa produção Pra que o trabalho dele ande Tendo pessoas contra ou não Então é o que eu vou fazer, gente Eu sou um produtor, sou profissional E não cheguei até aqui onde eu cheguei Passando por cima de ninguém, tá? Então toma cuidado Toma mais cuidado com os comentários aí Que isso não é bom não, tá? Vamos lá! Vamos lá!